Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade Servos de todos os irmãos Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade Declare que Ele cresça Que Ele cresça Pega as suas mãos aos céus, declara isso Que Ele diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Que Ele cresça, que eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor